É chão carneiro, é chão carneiro Se mete até com quem não vale o tempo inteiro Presta atenção na confusão A vida é bem melhor com chão carneiro É chão carneiro, é chão carneiro Não perde um truque e sempre dá um passo certeiro Quem vai querer ser o primeiro A vir encontrar com chão carneiro A vir também valer com chão carneiro É chão carneiro, é chão carneiro Hum! 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 Mãe! Ah 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 Aye, aye Phew Ah 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 Oh Ah 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 Oh Ah Ah! Ah! Hmm... Ha! Ah! Hmm? Ah! 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 Ei! Ei! Mãe! Ah! Ah! Ei! Ah!